Os Youtubers agora perderam o limite, não tem limite no Youtube, não tem limite, você fica barbarizado do que as pessoas são capazes para poder ganhar uns likes, entendeu? Ganhar um view, essas coisas assim e tal. Eu gosto de fazer vídeo para o Youtube, é um hobby, é um desestresso, desabafo, falo o que eu penso, enfim. Nunca, já tentei fazer comédia e tal, aí eu vi que não levo muito jeito para esse negócio de comédia, ser engraçado, falar alguma coisa engraçada, pegar um tema e ser engraçado com aquilo ali. Eu vi que eu não estava chegando, sendo bom no isso aí que eu estava fazendo, então eu decidi simplesmente compartilhar a ideia, pegar um assunto, falar o que eu penso sobre aquilo ali e, enfim. Se der 10 visualizações está bom, se der 500 está bom, se der 1.000 está bom, enfim, eu estou aqui para compartilhar a ideia, sempre tem alguém que assiste meus vídeos, que me acompanha, tentei fazer vídeo aula, passar alguma coisa que eu sei, enfim. Vocês podem ver que eu tenho pouco inscrito, chegou um tempo que eu parei de pedir para se inscrever, agora porcaria da moto. Chegou um tempo que eu pedi para, assim, é, eu pedi para parar de se inscrever, parar de curtir e tal, que, sei lá, se a pessoa quiser se inscrever, se ela não gostar do teu canal, mesmo se você não pedir, ela vai se inscrever. Mas, como muitos youtubers aí fazem, não tem que pedir, tem que ser mendigo de like, tem que ser mendigo de inscrito e tal, não sei o que, de compartilhar, né, essas coisas, enfim. Aí eu fiquei barbarizado, cara, com a questão de uma menina que pegou o seu porquinho da Índia, velho, colocou no micro-ondas só para esquentar o bichinho. Porra, velho, eu fico imaginando, cara, daqui a uns dias, os caras vão estar dando a bunda e filmando e colocando no YouTube. Olha só como sou carajoso, eu vou dar a bunda para fulano de tal e vou colocar no YouTube, né, igual o Nando Moura fala, os youtubers teens, que não sei o que. Daqui a pouco, vocês caras vão começar a fazer essas paradas, velho. Vocês já não estão fazendo, entendeu? E vai, posta no RedTube, sei lá, no X-Video, enfim, eu vejo o vídeo daquele camarada lá que come lagarta, beija-medigo, né, sei lá o que ele faz, esqueci o nome do cara lá. É um cara muito doido lá, banguela, sem dente pra caramba, e o cara ainda conseguiu arrumar uma namorada bonita, velho, eu não entendo essas coisas, enfim, né. Então, o cara pega, coloca banheiras cheias de Nutella, daqui a pouco vão cagar e comer, né, já teve vídeo de um menino pegar um copo, colocar dentro do vaso, pegar água do vaso, independente do que estava dentro do vaso, se era urina, se era, se a pessoa não deu descarte direito quando defecou, o cara foi lá, pegou água e bebeu, velho, e filmou aquilo, cara. É desafio, não te desafia fazer tal coisa, é desafio, porra, ninguém desafia um outro a carapinar um quintal, né, ninguém desafia um outro a fazer boas ações na rua, ninguém desafia um outro a ajudar uma velhinha a atravessar a rua, vão levar pão pra medigo, né, vão levar roupa de frio, vão fazer doações, ninguém faz esse tipo de desafio. É só coisa idiota, é só coisa irrelevante, esses são os conteúdos do YouTube, entendeu? Meu, eu, assim, eu acho o meu conteúdo bom, meu conteúdo legal, né, tento levar informação, tento levar um pouco de opinião, né, tipo assim, às vezes você ouve alguém falar sobre certo assunto, você tem um ponto de vista diferente, é o que muitas das vezes acontece comigo, eu vou ver um vídeo sobre tal tema, né, e aquilo ali me dá um ponto de vista diferente, entendeu? E as pessoas não estão assim, as pessoas querem rir, querem ver as outras pessoas se darem mal, eles querem ver as outras pessoas se ferrando, entendeu? Porque é o pior do ser humano, a pessoa quer ver a outra pessoa se dando mal, cara, ninguém quer ver a outra pessoa se dando bem. Tem um canal de um cara, até esqueci se eu conseguir achar, vou colocar aqui, o cara, ele vai no restaurante, chega perto de uma pessoa, pessoa, pô, me dá um pedaço dessa comida aí, entendeu? Me dá um pedaço dessa carne e tal, não sei o que, a pessoa, não, não, tá, não sei o que, pô, eu tô com fome, dá um pedaço aí e tal, não sei o que, então, o cara, tipo, que meio que testa as pessoas, aí alguém vai pro medigo, dá uma caixa de pizza, né, pro medigo lá, e esse cara chega, né, outra pessoa chega e fala, pô, aí, pô, eu tô com fome, cara, dá um pedaço dessa pizza aí, o medigo pega e divide a pizza com o cara, né, aí ele conclui que às vezes as pessoas que tem mais, tem mais dificuldade de compartilhar do que quem tem menos, entendeu? Então, vídeos como esse não tem tanta relevância, igual um cara que enche a banheira de Nutella só pra ter curtida, só pra ter rio, só pra ter likes, né, então, são os jovens de hoje em dia, cara, e se esse for o nosso futuro, nós estamos ferrados, velho, nós estamos ferrados, a gente, nosso país está entregue nas mãos de palhaços, palhaços, de palhaços que não tem discernimento, que não tem um pingo de decência, entendeu? Não tem um pingo de caráter e fica aí brincando, enchendo banheiro de Nutella, colocando o porquinho da Índia dentro do micro-ondas pra esquentar o porquinho da Índia. Essa é a nossa juventude, a gente tá lascado, cara, a gente tá lascado, né, enquanto o mundo está se acabando com bomba nuclear, é lava jato, é PT roubando, de uma, do jeito que tá, o Lula quase indo preso, e essas coisas todas acontecendo, reforma da Previdência, e aposentadoria que você vai se aposentar com 100 anos, né, e tá essa merda toda, a pessoa vai procurar banheira de Nutella e porquinho da Índia pra esquentar. É isso que eu fico pensando. Lógico que a gente vai procurar coisas boas pra fugir desse mal que está acontecendo no nosso país, sim, sim, pô, mas ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de igreja, acho que ninguém é obrigado a seguir religião, ninguém é obrigado a acreditar em Deus, entendeu? Mas pra mim eu vejo como coisa boa, mas ninguém quer saber das coisas boas, as pessoas só querem ver as outras pessoas se darem mal, cara, entendeu? É a parte ruim do ser humano que fala mais alto, a parte boa não, a parte boa eles deixam morrer, as pessoas estão ficando mais frias, né, as pessoas estão ficando mais agressivas, mais sem sentimento, são as pessoas de hoje em dia, o mundo sempre teve pessoas ruins, mas a gente tá vivendo uma era difícil, uma era complicada, entendeu? Eu como cristão digo que somos sinais do fim dos tempos, Jesus está à porta, e de uma hora pra outra Jesus pode voltar, e se ele pedir a sua alma, o que você tem preparado, né, Jesus falar que eis a sua hora, chegou o teu momento, o que você tem preparado, né, eu faço a minha parte, eu prego o evangelho, eu faço de tudo pra pregar o evangelho, mas tem pessoas que não querem ouvir, mas, enfim, a gente faz a nossa parte, né, então, essa é a minha opinião sobre essa questão de pessoas que fazem de tudo pra ter um like, uma visualização, alguma coisa assim, e acaba fazendo uma covardia com um pobre do animal que não pode se defender, né, uma outra, o YouTube aí, deu uma cuspida num gato e não deu nada, daqui a pouco os caras estão cagando em frente à câmera só pra ter vivo, só pra ter like. É o fim, cara, é o fim, é o fim, e a gente tá perdido se essa juventude aí for o nosso futuro.